Música Mais uma vez vamos nos unir este ponto, né? E antes de tudo, vamos dar uma sorte. Boa noite! Boa noite! Então a gente é um prazer que a gente está aqui mais uma vez, unidos, né? Para a gente cantar um pouco, ver mensagens positivas, né? Que a gente está precisando muito. E é sempre um prazer a gente voltar. Então agradecidos novamente por mais esta oportunidade, nós estamos aqui outra vez, buscando esse abrigo, buscando o conforto, olhar abrigo, buscando iluminar nossos pensamentos e assim aliviar os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Amém. Estou aqui Outra vez em busca desse abrigo O conforto é ter esse olhar abrigo Luz no meu caminho Na direção Estou aqui Estou aqui Por tantas angústias e mobritos Como tantos outros tão aflitos Sabem que você é a solução Estou aqui A procura do caminho do céu Estou aqui A procura do caminho do céu O milagre da fonte A salvação A salvação A salvação A salvação Estou aqui Venho iluminar meus pensamentos E aliviar meus sofrimentos E aliviar meus sofrimentos Só você eu sei a solução Cristo meu amigo Cada vez mais forte É a minha fé É a minha crença Em toda a paz Encontro o seu olhar Sua presença E agora o pensamento É a minha oração Cristo meu amigo Só a luz Que manda Te esperam A ser querida Você é a verdade É o meu É o meu É a minha vida Só você eu sei E a solução É o meu É o meu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos iluminar nossos pensamentos, aliviando as nossas angústias, os nossos conflitos. Não esquecendo de Jesus, todos os dias, Ele nos socorre, Ele nos dá esse amor. A CIDADE NO BRASIL 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 A louça é de perfeita Livre o seu coração Que somente o amor será eterno O beijo da nossa salvação O dia vamos fazer sanjões Vamos trabalhar E acreditar O dia vamos fazer sanjões No planeta do meu amor O único amigo amor O dia vamos fazer sanjões Vamos trabalhar E acreditar O dia vamos fazer sanjões No planeta do meu amor No planeta do meu amor A vida Maria Maria Passou por momentos muito difíceis Ao ver todo o sofrimento de seu filho Jesus Mas também passou por momentos felizes Ao seu lado A vida A vida de Nazaré 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 Senhora, irmã do céu Lá, 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 lá 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 Linha que eu quero bem Marinha do amor Igual a você, quem Pura do meu Senhor Cada mulher que a terra criou Praço de Deus, Maria deixou O sonho de mamãe, Maria lutou Como encontrar a paz Dia que fez o piso falar Maria que fez Jesus que a vida Maria que sofre Meu Deus Maria do amor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos falar do mestre, vamos falar dessas características dele, né? Não é muito difícil de falar, porque a gente já vê tanta história, tanto número númerouz, descrezer um pouco o mestre. Música Sobre isso bonito, o olhar que está bem, as coisas da vida Olhar seu amor, que sabe da dor, da batalha escondida Com experiência, e com a ciência, do sol com o coração Sentir esse dia, o amor é grande, o amor é a missão Você se chama a frente, e não dá a gente, com palavras de Deus E ao verso de Jesus, mostra a luz, e não dá a gente Você se chama a frente, mostra a minha história, com seu alzado Correto feliz, o olhar de frio, como será o mar Precisa aprender, o olhar de frio, como será o mar Correto feliz, o olhar de frio, como será o mar Correto feliz, o olhar de frio, como será o mar Temos habilidade, pra plantar o valor, e agitar o caminho Quero fazer agora, as coisas são drogas, eu não fiz o passado O mal que ficou distante, e eu sigo adiante, onde a força do meu lado Correto feliz, o olhar de frio, como será o mar Correto feliz, o olhar de frio, como será o mar Teria-me a seguir Precisa aprender Com a sua vida história Com o seu passar Com a minha vida Eu quero viver Com o seu passar Precisa aprender Com a sua vida história Com o seu passar Com a minha vida Eu quero viver Com o seu passar Com o seu passar Com o seu passar Olá, querido Eu quero viver Com o seu passar Precisa aprender Com o seu passar Com o seu passar Com o seu passar Com o seu passar O mundo gira O mundo gira E nós vamos correr Atrás dos nossos objetivos E vamos conseguir Depender do nosso Esverecimento E da nossa fé Tudo, tudo, tudo pode acontecer E nós vamos conseguir E nós vamos conseguir O dia vai Quando o dia oculta e ao encher o fundo de um ser humano A voz vem na sopa, vem no céu da boca, se alguém desistirá Vem uma esperança, desistindo com a madrugada Com o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando o dia oculta e ao encher o fundo de um ser humano A voz vem na sopa, vem no céu da boca, se alguém desistirá Vem uma esperança, desistindo com a madrugada Com o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Isso então, o não e o talvez Diga-se que a sua vez É a sua luz que vai brilhar Quando o dia oculta e ao encher o fundo de um ser humano A voz vem na sopa, vem no céu da boca, se alguém desistirá Vem uma esperança, desistindo com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Você quer conhecer cada vez mais lindo pela nossa estrada As amiguinhas no coração, desistindo com a madrugada Quando eu acampar, começando a transcendência E ao encher o fundo de um ser humano A voz vem na sopa, vem no céu da boca, se alguém desistirá Amém. 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 Dissipando dois Nas sementes da alma Vem me desistir Que a flor não levanta Prontamente mesmo Santa casa santa Eu vivo aqui com Deus Pessoas com quem possam Aprendi um trabalho Conto o Evangelho Sim, nessa oficina de Jesus Chorei cantando Quais ligações desse lugar Depois de muitas E muitas quedas E fortalecendo A fé Ei, ai, ei A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de alma Dissipando dois Nas sementes da alma Vem me desistir Que a flor não levanta Prontamente mesmo Santa casa santa Foi em seu canto e com graça Da Deus Cercando a água Cercando a água Dos olhos meus Depois de muitas E muitas E muitas E fortalece Parece as viadas E a terra da fé Dei da vida Toda casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de alma Hospital de alma Dissipando dois Dissipando dois Procedentes da alma Dissipando dois Dissipando dois Dissipando dois E as flores Dissipando dois Dissipando dois Dissipando dois Dissipando dois A CIDADE NO BRASIL 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 E a volta da paz, o mundo da dor, o Deus amém Vem lá, já é hora, de acender a chama, a vida E fazer a terra, a terra, a terra, o Deus amém E a volta da paz, o mundo da dor, o Deus amém Vem lá, já é hora, de acender a chama, a vida E fazer a terra, a terra, o Deus amém Vem lá, já é hora, de acender a chama, a terra, o Deus amém E fazer a terra, o Deus amém E fazer a terra, o Deus amém E tenha feliz 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 Amém. 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 Como eu falei, nós não vamos nos ver até o Natal, né? A gente quer deixar já alguma mensagem para vocês, que seja um Natal maravilhoso. Um ano incrível para todos nós. Tá bom? Amém. Ó meu menino Jesus, na noite desse Natal, são as estrelas que brilham o céu, com seu amor desmai. Em toda a casa alegria Seja pra todos iguais Brisa de flor Perfumando o jardim Sua de amor E a luz Viva essa noite feliz Noite de paz e de amor Todos iremos no céu A estrela do Salvador Te peço, menino Jesus Olha na mesa de alguém Porque se alguém sempre quis e não tem Felicidade também Feliz Natal Em toda a casa alegria Seja pra todos iguais Brisa de flor Perfumando o jardim Chuma de amor No pintar E nessa noite feliz E nessa noite feliz Noite de paz e de amor Todos iremos no céu A estrela do Salvador Peço, menino Jesus Peço, menino Jesus Felicidade também Felicidade também Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Hoje é o Natal Meu Jesus Feliz Natal Feliz Natal Nós agradecemos aqui a presa de todos os nossos irmãos que desejam damos uma noite mais feliz. Amém.